Olá meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Nessa quarta-feira, nessa tarde de quarta-feira, dia 17 de fevereiro de 2021, nós estamos aqui começando a nossa primeira aula de matemática, certo? Deixa eu tomar um cafezinho aqui, cafezinho gostoso esse café aqui meu, muito bom. Vamos começar a nossa aula falando sobre o nosso tema, que é a introdução à aritmética, certo? Eu sei que parece uma palavra estranha, uma palavra até antiga, né? Hoje em dia pouquíssimos usam essa palavra aritmética, certo? Usam palavras, um vocabulário assim que é bem fantasioso, mas eu estou utilizando o palavreado correto, que é a ciência que estuda os números. Então nós vamos ver aí na nossa aula de hoje, certo? A introdução à aritmética moderna, vamos conhecer um pouco mais sobre algumas curiosidades da aritmética, relembrar também algumas coisinhas que vocês esqueceram, certo? E vou dizer, vou dar dicas para provar nesta aula. Então, prestem bem atenção, anotem tudo no seu caderno de matemática, tá? Antes não esqueçam de pôr o cabeçalho, correto? No caderno de matemática e fazer a atividade, as respostas, as anotações, tudo em seu caderno de matemática, tá bom? Antes também de começarmos a aula, vou lembrar que para conseguir uma bela caneca dessa aqui do canal, basta o quê? Se inscrever no canal e quando esse canal chegar a 100 inscritos, eu vou sortear duas canecas dessa daqui cheias de bombons de chocolate, tá bom? Somente entre os inscritos desta sala de aula, tá bom? Dessa sala de aula. Então, corre lá, se você não for inscrito, se inscreva no canal, certo? Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma aula, tá bom? Para não perder nenhuma aula e nenhuma explicação. Todas as atividades que eu tiver passando, que eu passar na plataforma, eu vou estar explicando aqui, toda segunda, quarta e sexta. Segunda-feira, aula de língua portuguesa, quarta-feira, aula de matemática e na quinta-feira, ela diz, e na sexta-feira, aula de história, geografia e ciência e na última sexta-feira do mês, aula de leitura, tá bom? Então, vamos começar a nossa aula de hoje. Vamos lá, então. Então, alunos, como vocês podem estar vendo aí, certo? Os pais de vocês também receberam, vocês têm também lá na plataforma, a atividade. E hoje nós vamos estar falando, como eu falei no começo da aula, sobre aritmética, né? Então, para nós falarmos sobre a aritmética, eu peguei a famosa, a incrível, né? A sem igual, o livrinho ou o panfleto da tabuada Bacher. Essa que vocês estão vendo aí na tela de vocês. Bom, essa tabuada Bacher, ela é mais velha do que andar para frente, certo? Do que andar para frente. Minha mãe utilizou uma versão dela, eu, na minha época, usei, os pais de vocês também usaram e vocês também estão usando aí a tabuada Bacher. Quando nós voltarmos à sala de aula, cada um de vocês vai receber um livrinho deste aí, como vocês estão vendo, viram aí na... Aliás, estão vendo, né? Na tela de vocês. Mas vamos entender o que é aritmética, certo? Aritmética é a ciência que ensina a compor e decompor números, certo? Mas o que vem a ser número? Número é a quantidade, ou seja, é a relação das vezes que a unidade é contida na quantidade. Resumindo, número é quantidade, certo? Escrevam isso aí no caderno de vocês. Número é quantidade, ok? É quantidade. O que o número pode ser? O número pode ser inteiro, certo? Quando ele representa uma quantidade inteira. O número pode ser misto, ou seja, ele pode representar uma quantidade inteira e a metade dessa quantidade. Vou dar um exemplo. Um litro e meio, certo? Um e meio. Então, é um inteiro mais a metade de um. Logo, é um número misto. Cardinal, que é aquele que coloca a ordem. Primeiro, segundo, terceiro, quarta colocação, quinta colocação, certo? Que é o ordinal. Perdão, esse é chamado de número ordinal. Certo? Que coloca a ordem. Primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. Cardinal, certo? Cardinal, que é o número que nós utilizamos, certo? Que nós utilizamos. Os números podem ser par e ímpar, certo? Par e ímpar. Abstrato ou concreto. Simples e composto. Certo? Simples e composto. O número inteiro é o que consta de unidades inteiras. Seis maçãs, duas peiras, etc. Certo? O cardinal, perdão, o misto ou quebrado, é o número que consta de unidades inteiras e partes de unidades. Exemplo, seis maçãs e meia, certo? Duas peiras e um quarto de uma peira. Cardinal, é o que representa uma quantidade qualquer. Exemplo, um prato, duas xícaras. Ordinal, é o que apresenta ordem ou lugar. Exemplo, terceiro lugar, segunda página, etc. Abstrato, é o que se refere a unidades determinadas. Perdão, é o que não se refere a unidades determinadas. Exemplos, quinze, dezoito, vinte. Simples, é o que consta só um algarismo. Certo? Um, dois, três. Composto, é o que consta dois ou mais algarismos. Os números compostos são infinitos, porque de dez em diante, todos os números são compostos. Par, é o número que pode ser dividido por dois, sem deixar restos. Por exemplo, dois, quatro, seis, oito. E aí vai. Ímpar, é o número que não se pode dividir por dois, sem deixar restos. Por exemplo, sete. Sete dividido por dois, dá... Dá... Dá quanto? Dá dois e sobra um. Certo? Sete dividido por dois dá três e sobra um. Ou seja, sete dividido por dois. Qual o número que dividido... Qual o número que dividido... Vamos lá fazer aqui. Fazer qual o número que dividido... Sete dividido por dois vai dar três e sobrar um. Porque duas vezes três igual a seis. Para sete sobra... Falta um. Então, vai sobrar um aí na conta. É... Conhece-se facilmente qualquer número par quando ele acaba em dois, quatro, seis, oito ou zero. Se terminar em um, três, cinco, sete ou nove, é impar. Tá bom? Vamos aí entender também... Eu falei no número abstrato, mas não falei o que é o número concreto. Certo? O número concreto é aquele que se refere a algo concreto. Ou seja, a algo... Uma quantidade existente. Certo? Existente. Eu estou vendo, pegando essa quantidade. O abstrato, eu só estou me referindo a essa quantidade. Tá bom? Quantidade. É tudo o que se pode ser aumentado ou diminuído. Pode ser contínua ou descontínua. A quantidade contínua é a que representa um todo seguido sem interrupção. Exemplo. Um fio de linha é uma quantidade contínua. Descontínua é aquela que representa um todo formado de partes separadas. Exemplo. Uma porção de batata. Então, você tem uma quantidade de batata. Você tem as batatinhas lá divididas. Você tem um carretel de linha. Você tem todas as... O carretel tem um monte de linha. Tem um monte de linha. E essa linha, para você desenrolar do carretel, ela está juntinha. Ela não está partidas em pedaços. E aí, se não você estivesse empinando um pipa com a linha partida em pedaços, a cada metro que subisse o seu pipa, você perdia um pipa. Bom, continuando aí. Numeração. Numeração é a maneira de se representar e ler números. E pode ser falada ou escrita. Falada é a que se expressa o número por palavras. Por exemplo, um, dois, três, quatro, cinco, seis, mil, quinhentos e noventa, mil, duzentos e trinta e dois, e aí vai. Escrita é a que se representam os números por algarismos ou letras. Algarismos. O que é um algarismo? Algarismo é aquele símbolo que representa a quantidade. Certo? Por exemplo, vocês estão vendo aí, por exemplo, o número cinco. O cinco, ele é um algarismo. Certo? Ele é um algarismo. Esse símbolo que você está vendo aí, do formato de cinco, ele é um algarismo. A palavra que está do lado dele. Cinco. Perceba que ela se escreve com C, tá? Cinco. Cinco. Certo? Cinco é a escrita por extenso do algarismo. Ou seja, é o nome do número. Então, aí você está escrevendo esse número com letras. Certo? Com letras. Tem um exercício que cai na prova do SARESP, que muitos alunos erram esse exercício porque eles até sabem fazer. E eu sei que vocês sabem fazer esse exercício. Mas, vocês vão errar, aliás, eu espero que não erre, né? Porque se vocês estão prestando atenção na aula, vocês não vão errar isso. Lá eles pedem para fazer assim, num determinado exercício. Eles vão dar um numeral para vocês. Por exemplo, eles vão dar um numeral 12. Certo? E vão pedir para que vocês escrevam por extenso esse número. Aí tem aquele aluno que fala, mas o que é escrever por extenso? A professora não ensinou isso. A professora não ensinou isso. Como é que eu vou saber o que é escrever por extenso? E, de fato, muitos professores não explicam. Eles falam assim, ah, escreva como se lê. Certo? O correto, na linguagem matemática, no vocabulário matemático, não é como se lê. É escreva por extenso. Então, guarda isso na cachola de vocês. Quando vocês lerem essa expressão, escreva por extenso, ele está pedindo para que você escreva o nome do número. Ou seja, como você pronuncia o nome do número. No caso, o número 5, como é que se escreve 5? Do jeito que está escrito aí. C-I-N-C-O. 5. Está vendo? No caso, 12. D-O-Z-E. 12. Ok? A unidade. O que é a unidade? É uma quantidade convencionada, que serve para medir outras quantidades. Então, a unidade é 1. 1. Então, quando se fala unidade, eu estou falando de 1. Ok? Operações. São quatro as operações básicas da aritmética. Adição, subtração, multiplicação e divisão. Ou seja, quem já assistiu o Chaves na aula de aritmética, aquele episódio da aula de aritmética, essa primeira folha aí da nossa tabuada é aquilo que o professor Girafales estava dando para eles na lição. Ok? Deles. Ou seja, quais são as quatro operações da aritmética? As quatro operações... São várias perguntas que têm a mesma resposta. Quais são as quatro operações da aritmética? Quais são as quatro operações fundamentais? A resposta é a mesma. As quatro operações da aritmética, ou as quatro operações fundamentais, são essas. Adição, subtração, multiplicação e divisão. Ah, professor. Eu sei, professor. A professora do ano passado, o professor do ano retrasado e não sei o que, não sei o que lá. Todos eles falaram isso. Eu sei, eu aprendi que as quatro operações é mais, menos, vezes e dividir. Escreva isso na prova do SARESP que você errou a questão. Mais, menos, vezes e dividir é o nome do sinal das quatro operações. As operações, o nome delas corretos é adição, subtração, multiplicação e divisão. Tá? Então, use o nome correto. Então, já aprendi. Não é mais, é adição. Não é menos, é subtração. Não é vezes, é multiplicação. Não é dividir, é divisão. Divisão. Utilize o nome correto. Porque lá na prova do SARESP, daqui a dois anos, vão cobrar de vocês o nome correto. E aí, vocês errarem, a nota de vocês for baixa. Ah, mas eu nunca aprendi isso. Aí, eu tenho aqui o vídeo para provar que eu ensinei para vocês. Então, o erro não foi que ninguém te ensinou. Foi que você não prestou atenção. Então, de novo. Qual o nome das quatro operações fundamentais? Adição, subtração, multiplicação e divisão. Qual o nome dos sinais de cada uma dessas operações? Agora, o nome dos sinais. Da operação de adição, o nome do sinal é mais. Da operação de subtração, o nome do sinal é menos. Da operação de multiplicação, o nome do sinal é vezes. E da operação de divisão, o nome do sinal é divisor. E nem é dividir. É divisor o nome do sinal. Divisor ou chave também, viu? São esses dois nomes. Divisor ou chave. Ok? Bom, continuando aí a nossa aula de aritmética básica, né? Bom, aí nós temos aí nas primeiras noções de aritmética, nós temos aí esse quadro de números até 100, certo? De números até 100. É bem interessante esse quadro. Vale a pena vocês terem uma noção. Eu sei que todos vocês sabem fazer numerais de 0 até 100, né? De 0 até 100. E também sabem também fazer de 100 a 0, né? Ou seja, na ordem crescente, ou seja, do menor para o maior, ordem crescente. E na ordem decrescente, do menor, aliás, do maior para o menor. Então, ordem crescente, do menor para o maior. Ordem decrescente, do maior para o menor. Ok? Além disso, vocês podem ver aí, o que eu acabei de explicar para vocês aí, são esses os sinais aritméticos. Está aí, mostrando aí para vocês aí os sinais e a operação. Professor, mas não existe operação de igual. É claro que não existe operação de igual. Ele está mostrando aí o sinal de igual. Certo? O sinal de igual. Somente para vocês isso. E os símbolos que a matemática utiliza. Esse daí, senhoritas e senhores, queridos aluninhos, esses símbolos matemáticos nada mais são do que os... Aliás, o alfabeto da matemática. É ele aí, ó. Então, cada símbolo, ele tem o seu nome, certo? Seu nome e para que que ele serve. Certo? Nós não vamos entrar muito nesse ponto hoje, certo? Eu não vou estar falando muito deles hoje, mas está aí. Vocês podem estar estudando aí esses símbolos matemáticos. Tá? Na atividade que eu passei para vocês, que são os exercícios propostos, né? Um, vocês têm aí, ó... O primeiro, responda em seu caderno de matemática. Então, você vai lá colocar o cabeçalho no seu caderno de matemática. Bonitinho, como eu já expliquei para vocês. Colocar a data de hoje, certo? Para quem não lembra qual é a data de hoje. Hoje é dia 17 de fevereiro de 2021, ok? Vocês irão colocar aí, certo? Também para quem esqueceu e não sabe qual é a data, é só olhar na tamp da aula que você está assistindo. Tem lá a data, a data do lado do... A data direitinho para vocês perceberem, para vocês colocarem lá no cabeçalho de vocês, tá? Bom, número 1, responda no seu caderno de matemática. Letra A, o que é aritmética? Então, você vai procurar lá na tabuada, aqui na aula, vai procurar aqui na aula, ver o que é aritmética. Letra B, o que é número? Letra C, o que é numeral? Letra D, explique a diferença entre número misto e número inteiro. Letra E, quais são os tipos de numerais que existem? Explique-os. Então, você vai procurar aqui na aula, tem aí a explicação de tudo o que eu estava falando. Explique o que é quantidade e suas formas, certo? Que é o número 2. 3. A maneira de representar e ler números é conhecida por... A, é conhecida por alfabeto, B, numeração, C, pitágoras, C, E, operações, aliás, D, operações. Como é que é conhecida a maneira de representar e ler números? Qual dessas quatro alternativas? Só tem uma correta. Vocês deverão procurar lá na aula, relembrar assim a aula, para saber qual é a resposta correta. Número 5. Número 5. O que é unidade? Certo? Aliás, perdão, desculpa. Eu falei da número 5, mas não lia a número 4, né? 4. Quais formas podem ocorrer, ó? Quais formas podem ocorrer a numeração? A numeração, ela pode ser falada e escrita? Ela só pode ser apenas escrita? Ou ela pode ser apenas falada? Ou nenhuma dessas alternativas está correta? NDA quer dizer nenhuma dessas alternativas, tá bom? Ou seja, nenhuma das alternativas acima, certo? Nem a letra A, nem a letra B, nem a letra C, elas estão corretas. Ou seja, se você acha que nenhuma das alternativas acima está correta, você vai marcar a letra D, tá? Agora, se você acha que a letra C está correta, você marca a letra C. Se você acha que é a letra B, marca a letra B. Se você acha que é a letra A, marque a letra A, tá bom? Número 5. O que é unidade? Então, você vai procurar lá na aula, nas suas anotações, o que é unidade. Número 6. O que e quais são as quatro operações fundamentais da aritmética? Certo? Aí você vai procurar A, para saber também, lá no nosso livrinho, na nossa aula de hoje. Sete. Dos numerais abaixo, qual representa a ausência total de quantidade? Certo? Aí você tem a letra A, três. Letra B, quatro. Letra C, zero. Letra D, um. Então, vamos lá. Todo número, todo numeral, ou seja, todo algarismo, ele representa uma quantidade, certo? O número 1 representa a quantidade 1, o número 2 representa a quantidade 2, o número 3 representa a quantidade 3, certo? Mas, dentre os números naturais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 0, um desses 10 números naturais, repetindo quais são os 10 números naturais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 0, um desses 10 números naturais representa a total ausência de quantidade. Ou seja, que não existe quantidade nenhuma. Qual desses números que representa a ausência de quantidade? Será que é o 3? Será que é o 4 que representa que não existe quantidade nenhuma? Será que é o zero que representa que não existe quantidade nenhuma? Ou será que é o 1 que representa, que não representa quantidade nenhuma? Certo? Então, você vai olhar lá. Certo? Você vai parar e pensar. Essa aqui é uma pergunta bem pergunta de Saresp, tá? Bem pergunta de Saresp, essa daqui, certo? Bem pergunta de Saresp. Vamos lá. Oito. Oito é uma pesquisa que eu quero que vocês elaborem, certo? Elabore uma pesquisa e registre em seu caderno de matemática. Matemática, ou seja, você vai pesquisar e vai escrever em seu caderno de matemática a biografia completa do pensador grego Pitágoras. Professor, mas por que eu vou pesquisar Pitágoras? Isso é coisa lá do ensino médio, professor. Meu filho já aprendeu a lição do ensino médio? Não. Pitágoras, ele é o pai da matemática moderna. Ou seja, isso que nós estamos aprendendo aqui, a adição, as operações, sistema de numeração, etc. Isso foi criado a partir dos pensamentos e das anotações de Pitágoras, de Atenas. Então, por isso que eu quero que eles conheçam, viu? Por isso que eu quero que vocês conheçam um pouquinho da história da matemática, para entender. Na época de Pitágoras, hoje vocês falam assim, ah, professor, mas isso é óbvio. Mas naquela época não era. Por exemplo, o numeral zero. O numeral zero, ele foi o último número a ser inventado, a ser criado. Por que, professor? Simples. Todos os números, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, todos esses números, eles representam uma quantidade. O número 1 representa a quantidade 1, o número 2 representa a quantidade 2, o número 3 representa a quantidade 3. Ou seja, eles são números concretos, porque representam quantidades concretas. Certo? Representam quantidades concretas. Porém, quando eu não tenho uma quantidade para representar, ou seja, eu não tenho aquela quantidade para representar. A mãe de vocês olhem lá dentro da lata de arroz e não tem arroz. Certo? Não tem arroz. Certo? Não tem um grão de arroz. Não tem um grão de arroz. Não tem nada de arroz dentro da lata. Nada, 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 nada de arroz. Nem poeira de arroz tem lá dentro. Certo? Qual o número que vai representar que não tem arroz dentro da lata de arroz? Qual é o número? É o zero. Certo? É o zero. Só que para os matemáticos, certo? Os matemáticos da época de Pitágoras, 5 séculos antes de nascer Jesus Cristo. Um século tem 100 anos. 5 séculos são 500 anos. 500 anos antes de nascer Cristo, até 1790, a convenção de Frandes, que é a convenção que fala sobre o zero. Até esse ano, ninguém conseguia... Como é que se representava a ausência de quantidade? Não colocava nenhum numeral escrito no lugar. Só que aquilo confundia a cabeça das pessoas. Poxa, mas como que eu vou representar esse numeral? Então, pode perceber. Até mesmo nos numerais romanos não existe um numeral zero. Então, por isso, pais, e aliás, por isso, alunos, desculpem, por isso, senhores alunos, o zero foi o último número a ser inventado. E foi muito difícil entender o zero. Hoje, para a gente, é fácil. A gente fala, ah, isso é fácil. Mas na época de Pitágoras, para cá, Pitágoras, 5 séculos antes de Cristo. E isso dava muita dor de cabeça. Um número que representa uma quantidade que representa nenhuma quantidade. Um símbolo que representa nenhum símbolo. Então, era muito complicado entender isso. Hoje, nós entendemos muito bem. Mas naquela época, era difícil a compreensão das outras pessoas. E para entender por que Pitágoras tinha essas ideias e como que ele começou a pensar nisso, que Pitágoras era um cara inteligentíssimo. Imagina, na época, senhores alunos, na época em que ele criou a matemática moderna, como a gente vê hoje, certo? Não existia nem papel para escrever. As informações eram cunhadas na pedra. Na pedra. Certo? Eram cunhadas na pedra. Então, veja, o papel veio anos depois. E o único papel que tinha, que era o que se pode dizer papel, era o chamado papiro. Mas era algo muito caro. E como Pitágoras, ele era um eremita, ele não era um homem rico. Então, o papel era dado apenas para as pessoas nobres escreverem os documentos. Essas ideias, esses pensamentos eram escritos mesmo nas pedras. Em pedras, em placas de pedras, etc. Por isso, certo? Por isso que a gente pensa, hoje nós temos computadores que pensam mil vezes, mas não tem uma pessoa que tem uma cabeça tão genial como Pitágoras, que criou, mesmo com uma pedra e um pedaço de madeira, e uma marretinha para talhar, ele criou a matemática. Olha só, vocês aí tem papel, tablet, um monte de coisa. E um detalhe, Pitágoras criou a matemática, começou a pensar nas ideias matemáticas, sabe com quantos anos? Doze anos de idade. É, com doze anos, hein? Eu sei, ah, professor, mas eu tenho nove. Daqui a três anos eu vou fazer doze. Imagina, se com nove anos ele já estava criando os seus primeiros pensamentos matemáticos, com doze anos ele já estava publicando os seus primeiros pensamentos matemáticos, com nove anos o que ele estava fazendo? Então, pensa aí. Vamos pensar aí, está vendo? E ele não tinha tablet, celular, computador, papel, não tinha nada disso. O que ele tinha era uma marretinha, uma espiga, um negócio de ferro para cunhar madeira, cunhar é escrever na madeira, tá? É marcar na madeira, na madeira não, perdão, na pedra. E umas pedrinhas lá para escrever, só isso. Só isso. E ele criou a matemática moderna, hein? Criou a matemática moderna. Faz a gente ficar com... Faz a gente falar, poxa, o que eu estou fazendo nesse mundo? Não, estou brincando, mas é bom, sabe, vocês saberem das histórias dessas pessoas para que vocês se inspirem nessas pessoas, né? Se inspirem nessas pessoas. É claro, por exemplo, é claro que cada pessoa tem a sua maneira de entender o seu, entre aspas, eu não gosto de usar muito essa palavra, mas o seu dom para alguma coisa. Eu, por exemplo, na música, né? Na música. O fulano na literatura, o outro na pintura, nas artes plásticas, aí é diferente. Cada um tem o seu dom especial. Pitágoras era o de aprender, certo? O de aprender e de ensinar e de criar as coisas, né? Então, por isso, né? Inclusive, Pitágoras, ele tinha uma sociedade chamada os pitagóricos. E ele descobriu, ele descobriu o símbolo do pentagrama. O que é o pentagrama? Que é o símbolo da formação das retas, né? Das retas. Que depois, aí teve até um pessoal que falava algumas bobagens, mas isso aí é teoria de teoria que não tem comprovação. Mas deixando isso de lado, continuemos aí. Então, é isso, pessoal, o que vocês deverão fazer, tá? Professor, quando que eu devo entregar isto? Bom, esse trabalho vocês poderão entregar lá na semana, certo? Vocês terão aí para entregar para mim esse trabalho aí sobre Pitágoras. Vocês poderão entregar para mim lá no dia 17 de abril. Ou seja, vocês têm aí, ó, um tempão, mais de dois... Vocês têm aí, ó, mais de dois... Vocês têm dois meses para me entregar, para fazer esse trabalho. Então, dia 17 de abril, a pesquisa... Me entregar, não. Eu quero ver no caderno de vocês, tá? Vocês irão ler a biografia de Pitágoras que vocês escreveram, certo? Para mim. Professor, pode recortar a foto de Pitágoras e colar, recortar, recortar alguma coisa e colar no caderno. Desde que você não faça bagunça no seu caderno, tá? Pode sim, tá bom? Não precisa ser copiar o texto todo. Leia e escreva o que você entendeu da biografia de Pitágoras, tá? Ok? Aconselho vocês também assistirem um vídeo muito interessante dos estúdios Walt Disney, que é o Donald no País da Matemágica, né? Donald no País da Matemágica. Bom, aconselho vocês assistirem. Então, alunos, por hoje é só, certo? É só, não se esqueçam de fazer as atividades, certo? Façam as atividades, não esqueçam de marcar para corrigir, tá bom? Vou estar aqui aguardando vocês, vocês até as 5h30 da tarde, certo? Hoje, provavelmente, eu já não vou poder estar atendendo vocês até as 5h30, pois eu tenho uma consulta médica no horário, tá? Agora, por volta das 4h30, então eu vou estar saindo daqui. Mas, vou estar agendando aí um horário para vocês, ou então, eu já começo a atender vocês amanhã, até das 1h30, da 1h até as 6h30 da tarde, tá certo? O demais, fiquem todos com Deus, no aguardo do contato de vocês, e até sexta-feira, às 3h da tarde, com a nossa aula de História, Geografia e Ciências. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau, tchau! Salve Maria! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!